Olá, me chamo Mariana, trabalho aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, na área de recursos humanos. A minha mensagem para as mulheres nesse Dia Internacional das Mulheres é que sejamos cada vez mais empoderadas e firmes e fortes no nosso propósito, em melhoria, em crescimento pessoal e profissional. Legenda Adriana Zanotto